E finalmente chegou o momento da primeira temporada oficialmente do X Defiant. Nessa última segunda-feira rolou o Ubisoft Forward, que é a conferência da Ubisoft para substituir a falecida E3, e eles aproveitaram para soltar o primeiro teaser da nova temporada do X Defiant, confirmando a facção da Rainbow, modo ranqueado e alguns ajustes que a galera estava pedindo bastante para o jogo. Para quem perdeu e não viu, o X Defiant é o novo FPS de Arena Shooter da Ubisoft bem no estilão COD mesmo. O jogo é gratuito em todas as plataformas e saiu nesse último mês de maio, e essa primeira temporada vai ser lançada dia 2 de julho daqui 3 semanas. A revelação completa dessa nova temporada vai acontecer no dia 1º de julho, um dia antes do lançamento, e é claro que a gente vai estar aqui para acompanhar todas essas novidades sem falta. Bom, então sem lero lero, a gente não tem muitas informações oficiais por enquanto dessa temporada. De fato, a única participação no Ubisoft Forward do X Defiant foi com esse teaser de 1 minuto e meio, mas que já animou bastante. Para começar, a nova facção da temporada vai ser chamada de GSK, como foi apelidada a nossa GSG9 com os operadores alemães do Rainbow Six Siege. E os três personagens escolhidos foram o Blitz, o Jäger e a IQ, que provavelmente não vão ser chamados assim dentro de jogo, mas são eles. Inclusive, no futuro seria muito legal ver mais unidades do Seed chegando dentro do X Defiant, como uma Yng ou um Glass, já pensou? Seria bem massa. Para quem não sabe como funciona o X Defiant, ele tem quatro habilidades especiais por facção. A habilidade passiva, que vai ser um diferencial daqueles três personagens, como a DedSec do Watch Dogs 2, que consegue ficar imprimindo e gerando novas granadas de 20 em 20 segundos para o jogador. Além disso, eles possuem duas opções de habilidades táticas e uma habilidade suprema. Nesse caso, a gente não sabe ainda qual vai ser a passiva dessa facção da Rainbow, porém na tática, que é aquela skill que a gente fica utilizando com mais frequência durante toda a partida, teremos a opção de trazer o clássico arame farpado para desacelerar os adversários pelo mapa, e aparentemente a gente vai fazer isso utilizando alguma tecnologia de choque, pelo que dá para ver pelo teaser. Já a segunda opção de tática vai ser o tão necessário SDA do Jäger. O Trophy System nesse jogo vai ser bem importante, baseado em uma partida que é um spam absurdo de granada pelo mapa. Então tá aí uma novidade muito bem-vinda. E a habilidade suprema, lógico, vai ser o escudão do Blitz capaz de acegar os adversários, e o grande diferencial desse para o outro escudo que já existe hoje dentro do jogo vai ser a opção de atirar com a pistola enquanto você tá usando o escudo, exatamente como é hoje no Rainbow Six Siege, o que vai ser bem irritante da mesma forma. Eu particularmente adorei a decisão, a GSG9 é uma das unidades que mais representa o que é o Siege, e já começar com o Rainbow Six como a primeira DLC pós-lançamento é uma moral tremenda, vai. Outra novidade dessa primeira temporada serão as novas armas. No teaser a gente já consegue ver a LVOAC, que parece ser uma nova opção de Assault Rifle vindo lá do The Division, a Sniper L115, que dá pra ver pouquíssima coisa, mas tá lá. Inclusive o Mark Rubin, que é o diretor do jogo, ele já confirmou que vão rolar alguns nerfs nas Snipers logo mais. E além dessas duas, tem uma nova dose de cano duplo pra curta distância chamada Showered Off, que se combar com esse escudão do Blitz, meu amigo, já se prepara que vai ser chato. E não foi confirmado ainda, mas eu acho que vai chegar também um novo arremessável, trazendo a C4 pra dentro do jogo. Pareceu ali no HUD que tinha uma C4, e pode ser que já seja uma das novidades dessa nova temporada. E também, claro, teremos novas opções de mapas, sendo três mapas novos pra cada mês, como a temporada dura três meses, então um mapa por mês. Dentre eles temos o Clubhouse clássico que a gente já conhece lá do Rainbow Six, o mapa alemão que agora foi todo reconstruído pra passar essa vibe de arena shooter. Ele tá todo diferente, mas ainda assim a gente vai conseguir reconhecer que é o club que a gente joga no Rainbow Six, e eu tô doido pra ver como que os devs deixaram essa nova versão. Além dele, teremos o mapa Daytona, que parece vir lá do The Crew 2, e o Rockefeller, que se eu não me engano é do Far Cry New Dawn, lá das gêmeas e tudo máximo. E sim, pra quem não sabia dessa, o X Defiant é um jogo como se fosse o multiverso da Ubisoft, trazendo franquias dentro do jogo, com personagens e mapas importados de outros jogos. Dentro do stand de tiro, por exemplo, tem os Rabbids, Assassin's Creed, Rainbow Six, tem como se fosse um launch do portfólio da Ubisoft atualmente, com um teaser também do que tá por vir, o que justifica bastante então esses novos cenários. A Season 1 também vai trazer duas novas opções de modo de jogo. O tão conhecido Capture a Bandeira, que você precisa roubar a bandeira e levar até a sua base pra pontuar. É um modo de jogo bem legal, tomara que seja divertido. E o Mark Rubin também comentou sobre outros modos de jogo, dizendo que o Search and Destroy, ou o famoso modo Bomba, também vai chegar durante a Season 1, porque eles estavam preparando pra uma temporada futura. Mas como muita gente tava pedindo por isso, eles decidiram já lançar por agora. Além do mais, também foi comentado que o modo TDM tá chegando dentro de algumas semanas dentro do jogo, então pode ser que essa daqui seja uma das novidades também da Season 1. Outra novidade é o modo ranqueado, onde agora teremos as recompensas lá com ranking e tudo mais. A Ubisoft não deixou claro se o sistema de prestígio já vai chegar agora ou não, mas teremos ranqueada logo de cara pelo menos, com prata, ouro, platina, e todo aquele grinding gostoso do competitivo. E legal que desde já teremos as recompensas de ranking com uniformes temáticos pra quem alcançar um determinado ranking lá no jogo, isso daqui é bem maneiro. E por fim teremos um novo passe de batalha de 90 níveis diferentes do atual, que teve apenas 50 níveis, e o Mark Rubin já comentou que a progressão tanto do passe de batalha quanto das armas também deve ser um pouquinho facilitado agora. Inclusive falando disso, teremos novas skins de maestria de armas, com essa textura aí roxinha bem ok pra ser sincero, e também novas skins exclusivas na loja, para as armas e facções do jogo, porque sabe como é né, o jogo tem que se pagar no final do dia. Mais uma vez, isso daqui foi apenas o teaser inicial, a revelação completa vai acontecendo dia 1º de julho, e é claro que a gente vai estar aqui pra conferir tudinho numa cobertura ó, padrão GC Gamer de qualidade. Sinceramente rapaziada, eu tô vibrado no X Defiant ultimamente, tava lendo muito a pena, ainda mais por ser gratuito né. E agora é um momento muito importante tanto pra gente quanto pra Ubisoft investir no game, porque tá vindo o Black Ops 6 logo mais, e se os devs não conseguirem consolidar a fanbase agora, pode ser difícil fazer isso depois viu. O Mark Rubin já até deu uma dica falando que tem mais facções envolvendo hacking, como a DedSec no futuro, então o negócio parece ser meio promissor. A minha única preocupação é que a Ubisoft precisa se atentar ao anti-hit, porque agora vim do modo ranqueado, já tá começando a aparecer alguns cabra meio bizarro na partida, isso daqui pode arruinar completamente o game se eles não fizeram o investimento certinho. De qualquer forma eu vou ficando por aqui, mas eu só tenho a te agradecer pela companhia durante todo o vídeo. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho